Há vários homens, um homem foi acusado de um crime muito grave. A promotoria apresentou três testemunhas, e todas tinham visto o homem cometer o crime. A defesa apresentou três testemunhas, e nenhuma delas tinha visto o crime ser cometido. O júri ficou confuso. Com base no número de testemunhas, as provas lhes pareciam igualmente divididas. O homem foi inocentado. Mas é óbvio que não importava que incontestáveis milhões não tivessem visto o crime. Só precisava haver uma testemunha. No plano do Evangelho, só é realmente necessário haver uma testemunha, mas ela precisa ser você. O testemunho das outras pessoas pode iniciar e nutrir o desejo de ter fé e testemunhos. Mas, no final, cada pessoa precisa descobrir por si mesma. Ninguém pode perseverar para sempre com luz emprestada. O Evangelho restaurado não é mais verdadeiro hoje do que era quando o menino solitário saiu do Bosque Sagrado em 1820. A verdade nunca dependeu do número de pessoas que o aceitavam. Quando Joseph saiu do Bosque, havia um único homem na Terra que sabia a verdade acerca de Deus, o Pai, e seu Filho Jesus Cristo. É necessário, porém, que cada um de nós descubra isso por si mesmo e leve esse ardente testemunho para a vida futura. Aos 23 anos, Hebert G. Grant foi chamado como presidente da Estaca Thule e disse aos santos que acreditava que o Evangelho era verdadeiro. O presidente de Joseph F. Smith, que era conselheiro na primeira presidência, perguntou, Hebert, você disse que acreditava no Evangelho do fundo do coração, mas não prestou o seu testemunho de que sabe que ele é verdadeiro. Você não tem certeza absoluta de que o Evangelho é verdadeiro? Hebert respondeu, eu não tenho. Joseph F. Smith filhou-se para John Taylor, que era o presidente da igreja, e disse, Em minha opinião, devemos desfazer nesta tarde o que fizemos nesta manhã. Não creio que um homem deva presidir uma Estaca sem que tenha um conhecimento perfeito e inabalável da divindade desta obra. O presidente Taylor respondeu, Joseph, Joseph, Joseph. Hebert sabe tão bem quanto você. A única diferença é que ele ainda não sabe que sabe. Em poucas semanas, esse testemunho foi reconhecido, e o jovem Hebert de Grant verteu lágrimas de gratidão pelo perfeito, inabalável e absoluto testemunho que recebeu nesta vida. É uma coisa muito importante saber, e saber que você sabe, e que a luz não foi emprestada de outra pessoa. Há vários anos, presidi uma missão sediada no centro-oeste dos Estados Unidos. Certo dia, com um pequeno grupo de missionários, falei com um renomado representante de uma outra igreja cristã. Aquele homem muito educado falou da história e da doutrina de sua própria religião, terminando com estas palavras bem conhecidas. Pela graça, sois salvos. Toda pessoa precisa exercer fé em Cristo para tornar-se salva. Entre os presentes havia um missionário novo. Ele não conhecia muito sobre outras religiões e teve que perguntar. Mas, Senhor, o que acontece com o bebezinho que morre antes de ter idade suficiente para compreender e para exercer fé em Cristo? Aquele homem instruído abaixou a cabeça, olhou para o chão e disse, Deveria haver uma exceção, deveria haver uma saída, deveria haver um meio, mas não há. O missionário olhou para mim e, com lágrimas nos olhos, disse, Puxa, presidente, nós realmente temos a verdade, não é mesmo? O momento em que nos damos conta de nosso testemunho é muito prazeroso e sublime. O momento em que você sabe que sabe, esse testemunho se nutrido, cairá sobre você como um manto. Quando vemos a luz, sabemos que somos envolvidos por ela. A luz da compreensão se acende dentro de nós. Convenci, certa vez, com um excelente homem que não era da nossa religião, embora tivesse assistido a maior parte de nossas reuniões de adoração. Perguntei por que ele não havia se afiliado à igreja. Ele respondeu, por que não sabia que era verdadeira? Creio que possa ser verdadeira, mas não posso me levantar e testificar como vocês fazem. Sei, sem dúvida, que é verdadeira. Perguntei, você já leu o livro de Mormon? Ele respondeu que tinha lido algumas partes do livro. Perguntei, se tinha orado a respeito do livro? Ele respondeu, ou mencionei em mim as orações? Disse a esse jovem amigo que, enquanto ele fosse superficial em sua leitura e oração, jamais descobriria nem que se passasse uma eternidade, mas se reservassem uma ocasião para jejum e súplica, a verdade aderiria em seu coração, então saberia que sabia. Ele não falou mais nada, mas disse à esposa na manhã seguinte que faria um jejum. No sábado seguinte foi batizado. Se você quiser saber que sabe o que sabe, é preciso pagar o preço. E só pode pagar este preço. Há procuradores para realizar as ordenanças, mas não para adquirir um testemunho. Alma descreveu a conversão com essas belas palavras, Eu jejuei e orei durante muitos dias, a fim de saber estas coisas por mim mesmo. E agora sei por mim mesmo que são verdadeiras, porque o Senhor Deus me revelou. Quando nos damos conta do testemunho, surge um desejo ardente de prestar esse testemunho às outras pessoas. Quando Brigham Young saiu das águas do batismo, ele disse, O Espírito do Senhor estava sobre mim, e senti que meus ossos se consumiriam a menos que eu falasse para as pessoas. O primeiro discurso que fiz na vida durou mais de uma hora. Abri a boca, e o Senhor falou por mim. Assim como o fogo que não queima, a menos que a chama seja exposta, o testemunho não pode perdurar se não for expresso. Brigham Young disse o seguinte sobre Orson Pratt. Se o irmão Orson fosse cortado em pedaços, cada pedaço gritaria. O mormonismo é verdadeiro. O patriarca Leí louvou seu nobre filho Nefe com estas palavras. Eis, porém, que não foi ele, mas sim o Espírito do Senhor que estava nele, que lhe abriu a boca para falar, de maneira que não podia fechá-la. A oportunidade e a responsabilidade de prestar testemunho ocorrem em primeiro lugar no ambiente familiar. Devemos fazer com que nossos filhos se lembrem do brilho de nosso olhar, do som de nossos testemunhos em seus ouvidos e do que sentiram no coração quando prestamos a eles nosso público mais precioso, o testemunho de que Jesus é realmente o próprio Filho de Deus e que Joseph foi seu profeta. Nossa posteridade precisa saber que sabemos porque eles dizemos isso frequentemente. Os primeiros líderes da igreja pregavam pagar um grande preço para estabelecer essa dispensação. Talvez nós encontremos com eles no mundo vindouro e ouçamos seus testemunhos. Quando fomos chamados para testificar, o que diremos? Haverá bebês espirituais e gigantes espirituais no mundo vindouro. A eternidade é um tempo demasiadamente longo para se viver sem luz, especialmente seu cônjuge. E nossos descendentes também viveram nas trevas porque não havia luz dentro de nós, e por isso outros não puderam acender suas lâmpadas. Devemos ajoelhar-nos todas as noites, todas as manhãs, implorando ao Senhor que nunca percamos a fé e o testemunho ou a virtude. Só é realmente necessário haver uma testemunha, mas ela precisa ser você. Eu tenho um testemunho. Ele anseia por ser expresso. Presto testemunho de que o poder do Deus vivo vive e está nesta igreja. Eu sei que sei, e meu testemunho é verdadeiro. Em nome de Jesus Cristo. Amém.